Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer com um papo mais calcinha, um papo mais de mulher para mulher, realmente é um papo bem íntimo, então se você é homem, não desliga esse vídeo. Pode continuar assistindo, quem sabe você ajuda sua namorada, sua amiga, sua mãe, alguma mulher que está próxima a você, tá bom? Então não saia daí. Ah, e antes que vocês se esqueçam, tá? Não deixe de clicar em gostei para ajudar na divulgação do canal, agora no começo do vídeo, que é no final a gente sempre esquece, né? E não deixe de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui, porque o assunto agora é de mulher para mulher, é bem íntimo, tá? O assunto que eu vou falar hoje é sobre a nossa pepeca. Mulheres, isso, sobre a nossa pepeca, um órgão tão precioso que nos dá tanto prazer, não é mesmo? Eu já ensinei várias dicas de cabelo, maquiagem, pele, e por que não falar sobre dicas íntimas, né? Para a nossa pepeca, para cuidar da nossa região, bem íntima, bem preciosa para todas as nossas mulheres. Então se você quiser saber quais são essas cinco dicas maravilhosas, é só continuar assistindo ao vídeo. A boa higiene íntima da mulher é importante para prevenir doenças. Inúmeras doenças que existem, que eu não vou citar aqui quais são, porque a maioria das mulheres sabe quais são, então eu vim mostrar realmente como prevenir e cuidar bem. A primeira dica é, use calcinha de algodão. Gente, isso é fundamental usar calcinha de algodão e evite usar calças muito justas e principalmente calça jeans, que aperta e não deixa a sua pepeca respirar direito, né amiguinha? Então use calcinha de algodão e não utilize muita calça jeans, ainda mais muito apertada, tá bom? Segunda dica, dê preferência a depilação com cera ou depilação a laser. Evite usar gilete, não é muito legalzinho não, tá? E evite depilar tudo. Ah, sim Camila, por que você tá falando isso, gente? Porque realmente é importante deixar alguns pelinhos lá, pois eles ajudam a proteger a região contra algumas infecções. Por isso é importante, tá? Terceira dica, use sempre papel higiênico macio e sem cheiro, tá bom? Pra cuidar bem dela. E limpe sempre de frente pra trás, tá? Uma boa dica, papel higiênico limpo, sem perfume e sempre limpar de frente pra trás. No final vocês vão me agradecer por isso, tá? São dicas maravilhosas. Substitua os absorventes internos, no máximo a cada seis horas, tá? Naquele período de menstruação que é super chato, que algumas mulheres, ou melhor, a maioria odeia. E os externos, a cada quatro horas você tem que fazer essa substituição, tá? E sempre que possível, durma sem calcinha, gente. Isso é muito importante, tá? Deixar a pepeca respirar, entrar no ventre, então durma sem calcinha. O ideal é que haja ventilação naquela região, tá? Se possível, claro, também não vamos generalizar. Então meninos, essas foram as cinco dicas maravilhosas pra sua pepeca, que hoje é um assunto bem feminino, bem mulherzinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei nessa mãozinha. Ah, me esqueci, hein? Vocês já clicaram em gostei no começo do vídeo, né? Não? Ah, e se vocês se esquecerem, então pode clicar, tá? Já clicou? Ainda não? Ok, muito obrigada por clicar no gostei pra ajudar na divulgação do canal. Não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui. E claro, se você ainda não me segue nas redes sociais, elas vão estar fixas aqui. Quando eu não estou aqui no YouTube, às quarta-feiras, às 19h, eu estou lá nas minhas redes sociais, no Snapchat, Facebook, Instagram, e sou viciada aí. Então vai lá e me segue pra ficar por dentro de tudo que rola aqui nesse canal Camila Barros. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, beijo, beijo. E até quarta-feira que vem. Tchau!